O Partido dos Trabalhadores começou oficialmente a passar pano para o PSDB, mais especificamente a gestão de Geraldo Alckmin. Fica cada vez mais concreta, eu não acreditava no começo, mas está cada vez mais concreta a candidatura, a chapa, Lula, presidente, Alckmin, vice, talvez com o Alckmin se filiando ao PSDB. E com essa formalização, o PT está tendo que recuar de posições históricas do partido, mais especificamente nesse vídeo, vamos falar sobre a CPI da Dersa, CPI da Dersa, que deveria investigar ali na Assembleia Legislativa obras tocadas durante o governo Geraldo Alckmin, sem dúvida nenhuma respingaria nele de alguma maneira, ainda que não o envolvesse diretamente. A oposição, o PT lutou muito para implementar essa CPI, a CPI foi implementada, só que um ato do presidente da Assembleia anulou a criação da CPI e os petistas estavam revoltados com isso, até que surgiu a possibilidade do Alckmin ser vice dos petistas. Vamos falar sobre isso, mas claro que antes você vai fazer o quê? Você vai pegar e meter o Paulo Preto aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. E lembrar também que o nosso manual de debate político, falando sobre o PT, sobre o PSDB, o cenário partidário brasileiro, liberalismo, conservadorismo, esquerdismo, socialismo, social-democracia, nosso livro já está aí à venda, se você quiser adquirir, já autografado, inclusive na loja do MBL está disponível, o link está aí na descrição. Bom, o PT está agindo com o seu velho pragmatismo que sempre ocasiona incoerência e sempre ocasiona hipocrisia, né? O PT que sempre colocou ali o Alckmin, aliás, dê uma pesquisa aí, Alckmin, charge nazista. Vocês vão achar as charges que os petistas faziam para dizer que o Alckmin era um governador que metia borracha em professor, era um fascista, era um elitista, e agora o Lula diz que o Alckmin é o único tucano que se importa com o pobre. E mais do que isso, os petistas estão calados, quietinhos. Você nunca viu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tão silenciosa como agora. Foi anulada a CPI da Dersa, né? Que deveria investigar os indícios de corrupção, de cartel, né? Ocorridos aí na gestão do PSDB no Estado de São Paulo, que, aliás, governou aí o Estado durante 20, 30 anos. E parece que a oposição, ou então a oposição, não tá preocupada com isso, né? Agora, uma reportagem foi atrás dele, salvo engano, da Folha de São Paulo, perguntar, e aí, deputado petista, qual é a sua opinião sobre a anulação da CPI da Dersa? Ninguém quis comentar, ninguém quis falar absolutamente nada. Esse vídeo, né, e esse fato é pra você esfregar na cara do seu coleguinha petista sempre que ele disser que não, né? Porque agora, quando o Bolsonaro tá no poder, o petista quer fingir que o governo petista foi bom, né? Que quer fingir que votar no PT é uma solução razoável, moderada, que os petistas são democráticos, né? Que os petistas são honestos, e a gente sabe muito bem que isso tudo é balela, né? Querem utilizar a corrupção do governo Bolsonaro pra passar uma bucha ali e dar uma limpeza no governo Lula, no governo Dilma, que nós todos sabemos que foi um grande desastre, né? Isso é bom pra você esfregar na cara deles, eles não têm princípio nenhum, não têm ideologia nenhum, eles têm moral flexível, né? O velho tratado de Lênin, sabe? Não sei se era de Lênin ou se era de Trotsky, que é a nossa moral e a deles, né? Ou seja, nós podemos ter uma moral mais flexível em favor da causa, em favor do partido, do que os nossos adversários, né? Os nossos adversários têm mais pudores, os nossos adversários têm mais, digamos assim, amarras morais que fazem com que eles não sejam capazes de fazer, de tomar atitudes ou decisões políticas como os petistas podem tomar. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Sempre colocaram o Alckmin como um demônio na terra, né? Ah, né, o governo corrupto é Merenda, é Dersa, não sei o quê, é Paulo Preto. Agora que ele vai ser vice, ninguém mais fala absolutamente nada disso. E, inclusive, é uma coisa que eu escuto aqui de deputados federais petistas que falam assim, nos bastidores eles falam abertamente, né? Olha, esse negócio aí de sindicalismo, de esquerda e tal, isso aí deixa pra gente fazer aqui na Câmara, deixa pra gente fazer no plenário, a gente faz lá com a CUT, a gente faz com a MST. O Lula precisa ganhar a eleição, e pra ganhar a eleição ele precisa ir pro eleitorado de centro, vai chamar banqueiro, vai chamar Faria Lima. Ah, mas o PT sempre disse que banqueiro queria matar pobre, que é o liberalismo, o neoliberalismo, que era o interesse dos banqueiros, das elites, etc. E daí, o que o Lula quer saber não é de manter a sua coerência ideológica, porque ele não tem nenhuma, né? O Lula é 100% pragmático, é 100% poder. O que eu preciso fazer para alcançar o poder? Não interessa, ah, qual é o legado que eu quero deixar pras futuras gerações, qual é a imagem que eu quero deixar pras futuras gerações, ah, qual é a minha biografia, né, que eu quero ver, me ser visto como um sujeito coerente, ideológico, idealista. Não tem nada disso, é pragmatismo puro. O PT quer voltar o poder pra se vingar, né, de todos aqueles que militaram, de todos nós, que militamos pela queda do governo mais corrupto da história do país. E pra isso, vai fazer o que for necessário. Como já dizia a nossa querida filósofa pós-socrática Dilma Rousseff, vamos fazer o diabo pra vencer a eleição. E fazem o diabo mesmo. Aliás, fazem coisa que acho que até o diabo não faria. Estão dispostos a fazer isso novamente. E, mais uma vez, é importante ressaltar o papel humilhante de Geraldo Alckmin, né, de se submeter a gente que sempre destruiu a reputação dele, gente que sempre fez os ataques mais baixos contra ele, agora ele vai aceitar ser vice do governo Lula, né? Bom, cada um, né, tem o seu bril, cada um tem o seu sangue, cada um tem a sua honra, cada um tem o seu respeito que dá a si próprio. E, muitas vezes, o respeito que você dá a si próprio é o que os outros te dão. E é exatamente isso que Geraldo Alckmin tá vivendo agora. Então, petistada, dá uma segurada, né? Ah, eu votei no professor, eu votei... Meu amigo, vocês votaram no partido mais corrupto da história do país, que tá agora fazendo aliança com seus inimigos mortais, né, que sempre chamaram esses inimigos de corruptos, de adorador de rico, de exterminador de pobre. E agora tá tudo, os exterminadores de pobre estão tudo junto lá com o PT. Ainda mais, claro, sempre lembrando que o PT nunca foi inimigo de elite, coisa nenhuma. Aliás, os juros, os bancos nunca tiveram tanto lucro com tão pouco risco do que durante os governos petistas, em que os juros batiam 14%, 15%. O sujeito não precisava tomar risco nenhum pra ganhar dinheiro, só deixando o dinheiro render com o título do governo. O sujeito não precisa ter de um pouco risco nenhum pra ganhar dinheiro, né? O sujeito não precisa ter de um pouco risco. Obrigado.